Pela primeira vez, o SEC, o Sorriso Esporte Clube, treina aqui nas dependências do estádio municipal Egídio Preima. Na noite desta terça-feira, o técnico Marcos Menalli realizou o primeiro coletivo da equipe. Ele optou pela seguinte formação, já nesse primeiro contato com a bola. Bretas, goleiro, Gustavo, lateral direito, Murilo, Bruno Maia, dupla de zagueiro, Marra, lateral esquerdo, Lucas Ivo, Matheus Rosa e Marquinhos formam ali o meio de campo. Já no ataque, ele optou por Marcos Leite e o experiente Léo Mineiro. Essa é a intenção do treinador de intensificar os treinamentos aqui no estádio, onde o SEC irá mandar os seus jogos na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. A gente tem que aproveitar aqui, que vai ser o palco aqui do nosso time no campeonato. Isso foi muito bom ter antecipado, vindo para cá. Nós vamos aproveitar o máximo do estádio, o estádio que está em boas condições, o gramado perfeito. As dimensões, precisa adaptar o elenco, que nós estamos tendo um campo um pouco mais reduzido. Eu acho que é importante, então nós já vamos usar nessa tarde para montar, fazer os caras acostumarem com esse palco, porque o grande show vai ser sempre aqui. Então, acredito que nós vamos usar o máximo aqui. Um bom entrosamento foi o que se percebeu já no início do treinamento, principalmente entre o setor ofensivo. O Léo Mineiro é um centroavante experiente, ele fica ali só na espera, enquanto Marquinhos e Maicon Leite jogam abertos. Já os dois volantes, tanto de contenção como o que sai com a bola, também tem a experiência suficiente para ofertar este entrosamento no ataque do SEC. Óbvio que ainda existem bons jogadores para chegar e também bons jogadores que estão treinando e que possivelmente deverão ganhar as suas oportunidades no decorrer dos treinamentos. Como é que está a questão plantel? Fechado para a estreia da segunda divisão, Birigui? Houve uma novidade hoje, nós conseguimos a contratação do Michael Smith, o Cleberson pediu desligamento aqui do time e nós já recusemos ele. Tem o Abdala que chega a semana que vem, está decidindo o campeonato do Mato Grosso do Sul e tem o lateral direito e água. Aí sim, chegando esses três aí, fechado o plantel, pelo menos para começar o campeonato. O time já tem acertado dois jogos treinos, um acontece neste sábado, às 18 horas, aqui no Estádio Municipal. O outro, na próxima terça-feira, às 8 da noite, contra a equipe de Nova Ubiratã. Exatamente, a gente convida todos os torcedores para no sábado à noite, a partir das 6 horas, um amistoso contra a equipe do Corujão. E a entrada é franca, trazer um quilo de alimento não perecível para a gente doar para as instituições de caridade. E na terça-feira a mesma coisa? Na terça-feira a mesma coisa, um amistoso contra o Nova Ubiratã. Daí esse vai ser às 20 horas, também é um quilo de alimento não perecível. Isso para ajudar uma instituição aí, né, Leucio? Isso, a gente depois vai decidir se é a Pai, se é a Mãezinha do Céu, alguma instituição de caridade do município.